Depois que a gente ficou Eu só quero te ter de novo Fazer amor gostoso Sobre a luz da lua E a gente vem juntinho Você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou E a minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar Depois fazer amor E a gente vem juntinho Você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou E a minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar Depois fazer amor A voz de menina que não vai sair da sua mente Priscila Calasas Depois que a gente ficou Você fez um estrago no meu coração O nosso abraço encaixou Mas durou pouco tempo A nossa relação Podia até beijar um milhão de poucas Mas nenhum era igual a sua Eu só quero te ter de novo Fazer amor gostoso Sobre a luz da lua E a gente vem juntinho Você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou E a minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar Depois fazer amor E a gente vem juntinho Você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar Depois fazer amor A gente vem juntinho Você é tão bonitinho Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se juntar Pra gente se juntar Depois fazer amor Amor Vem juntinhos Paz